O açúcar é uma droga? Vamos ver. Bem, aqui quem vos fala é simplesmente um cidadão que ficou surpreso ao ler um livro sobre o nosso tão querido açúcar. Título do livro, Sem açúcar com afeto, de Sônia Rich. O açúcar é uma coisa tão refinada que vai direto para o sangue e causa uma série de alterações físicas e mentais no consumidor. O açúcar dá uma certa bobeira mental, cientificamente explicada pelo encontro da insulina com um aminoácido chamado triptofano, que é rapidamente convertido no cérebro em serotonina, ou seja, em um tranquilizante natural. Madame, está nervosa? Dá água com açúcar para ela que passa, ou não é? Na Índia, alguns séculos antes de Cristo, os médicos usavam o açúcar como remédio. Foi só ali perto do ano, 600, que os persas na Europa não tinham açúcar. Era importado e custava muito caro, e só os nobres podiam comprar. Nada de drogas para os pobres. E em 1532, Martim Afonso de Souza instalou em São Vicente o primeiro engenho de açúcar no Brasil, movido a escravos. É claro, só 20 milhões de africanos dançaram nessa empreitada. E em 1665, a Inglaterra já importava 8 milhões de quilos por ano. Nesse mesmo ano, a peste bubônica matou 30 mil pessoas em Londres. Pessoas que tinham acesso ao açúcar, porque no campo, entre os pobres, ninguém morreu. Será que ninguém desconfiou da relação da nova doença e o espantoso consumo de açúcar? Já que o açúcar predispõe o corpo a infecções por causa da acidez exagerada que ele provoca. Desconfiaram, mas ficaram calados, pois seria um crime a realeza, majestade, insinuar que a coroa enriquecia às custas de um vício pernicioso. E aí ficou por isso mesmo e está assim até hoje. É uma vergonha que atualmente as autoridades de saúde permitam isso. Por volta de 1600, as autoridades inglesas, sabendo que o açúcar boa coisa não era, proibiram severamente o uso do açúcar para apressar a fermentação de cerveja. É claro, eles bebiam. E em 1792, os melhores cientistas da Europa fundaram uma sociedade anti-sacarina, ou anti-açúcar. Em 1902, o Dr. Robert Boisler, dentista norte-americano, escrevia que a moderna fabricação do açúcar nos trouxe doenças inteiramente novas. O açúcar comercial nada mais é do que um ácido cristalizado. No passado, com seu alto preço, só uma minoria nobre podia utilizá-lo. Contudo, agora o seu altíssimo consumo está causando a degeneração dos seres humanos e até em animais. Por exemplo, beija-flores que utilizam bebedouros de água com açúcar. Mas, e o açúcar mascavo orgânico, o mel, também fazem mal? Um exemplo bem simples para podermos entender. Um certo dia, andando pela mata, uma pessoa descobriu a cana-de-açúcar. Nossa, que delícia! E levou para sua casa. Bom, o mano conseguiu chupar três paus de cana-de-açúcar em meia hora e ficou com a boca cansada. Ele deveria ter ingerido aproximadamente 350 ml de um líquido contendo água, sacarose, sais minerais, vitaminas, fibras e etc. Beleza, ele conseguiu digerir numa boa. Seu pâncreas nem reclamou. E agora, todo mundo chupa cana? Passado algum tempo, eis que... Pô, mano, chupar cana não é mole, não. Não dá para espremer o bagaço? E deu. Inventaram a garapa. Que maravilha! Opa, peraí. Mas, já era tarde demais, o mano começou a tomar garapa que nem água. 500 ml a 1 litro em 10 minutos. Aí, o senhor pâncreas começou a reclamar porque estava fazendo horas extras todos os dias. E a insulina no mano. Um certo dia, alguém resolveu ferver a garapa e saiu o melado de cana. Muito mais concentrado. 10 litros de garapa virou um copo de melado. Que delícia! Vamos fazer um bolo? Que nada, vai puro mesmo. E aí, o mano virou o copo para dentro. Imaginando a proporção. 10 litros de garapa dentro de um copo ingeridos em 10 minutos. É, gente, o pâncreas que se cuide. Para agravar a situação, os persas bolaram a rapadura, ainda mais concentrada. E logo após as benditas refinações. Aí que o pâncreas se ferrou mesmo. Surge, então, uma doença nova e mortal, a diabetes mellitus, ou diabetes, que faz as pessoas eliminarem açúcar pela urina, ou seja, vazarem pelo ladrão. Inicia-se a era das novas doenças. A degeneração da raça humana causada pelo mau uso do açúcar, que causa um estresse absurdo no organismo. E o pâncreas para de produzir insulina. Não bastando ainda, causa defeitos genéticos. Por exemplo, hoje, a cada 5 crianças que nascem, uma será diabética. Hoje, existem 6 milhões e meio de diabéticos no Brasil. Morrem 300 mil por ano nos Estados Unidos. Portanto, não importa se é açúcar orgânico, mascavo ou mel. O problema é a super concentração de açúcar, que quando ingerida, vai depressa demais para a corrente sanguínea, queimando todas as etapas da digestão, fazendo subir o nível da glicose no sangue. Aí, o pâncreas é obrigado a produzir uma quantidade extra de insulina. A insulina vai lá e abaixa o nível. Aí, dá vontade de comer mais açúcar. Sobe o nível e o pâncreas solta a insulina. Abaixa o nível e assim por diante. Até chegar uma hora que o pâncreas não entende mais nada. Você come um bombom, seu pâncreas solta a insulina para todo o seu corpo. Então, vira a hipoglicemia. Excesso de açúcar no sangue. Entre jovens e adultos, três a cada cinco têm a doença em estágio pré-diabético. Será você o próximo? Como se não bastasse tanto malefício, a acidez calçada pela ingestão concentrada de açúcar predispõe o corpo a infecções, como a conjuntivite, e também a vírus e bactérias. Se você acha que isso que leu agora é uma questão de opinião, então continue como está. Ou então, pare enquanto ainda é tempo. Por amor a si próprio, a Deus e a natureza. Mas não pare por aqui. Informe-se. Discuta. Reflita. Passe para a frente. Descubra soluções alternativas. Pesquise. Afinal, fomos viciados há centenas de anos por pessoas inocentes que só queriam dar um gostinho mais doce para aquela vida tão amarga e preconceituosa dos nossos antepassados, que no final, por ganância e falta de escrúpulos de uma minoria, nos foram omitidos a verdade sobre o tão doce e perigosa droga, o açúcar. Mas hoje, basta de omissão. Queremos tudo em pratos limpos, sem demagogias. Nossas crianças não podem viver assim. Não podemos nascer assim. Precisamos de clareza no cérebro e não serotonina. Façam apelo aos cidadãos. Por favor, divulguem. Bom, pessoal, espero ter de alguma maneira ajudado a todos, pois nem tudo o que comemos nos faz bem. Deixem um abraço a todos e vivam com saúde!